e aí beleza você se ele praia vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de cyberpunk 2077 então se eu não sei que nem se aproveitar já se inscreve já deixa o dele no velho like fortalecer o trabalho que é feito e vamos lá vamos embora eu não sei pra onde a gente vai agora na verdade né temos algumas missões aqui vá para o after life after life perigo moderado roubo só tem a porta que a gente precisa abrir na iris city do after life quando a gente entra nesse mundo a galera abre alas para a gente passar em tudo quanto é lugar o dex não podia ter escolhido um lugar melhor para concentração antes do tempo né after life é um sinal pra nós tá essa missão tá tipo cravada aqui não sai né cara aí a cara do nosso novo personagem né ó conseguiam as roupas maneiras né cara que eu matei uns caras peguei a roupa dos caras na verdade não foi nada comprado né então vamos lá Cara, no DualSense é muito botão do acelerador, fica bem que gravando. Passar de marcha, você sente passar de marcha. Caraca, agora pegou em bala, hein? Ai, caramba! Caraca, agora pegou em bala. Caraca, agora pegou em bala. O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu tenho certeza que ela quer saber o que tu acha disso. É, é nóis. Aí, está vendo aquela coroa ali? É a Rogue Melhor canal de Night City, irmão Ué, achei que era o Dex Por favor Onde o Dex ainda cagava merda nas fraldas A Rogue já estava na pista Ela que é a dona daqui O que vocês querem? Estou contigo Duas tequilas da clássica com toque de cerveça E na pimentinha Duas doses de Onesilver Hands pra já Vamos, Katika Alguém fez o dever de casa Parece que o cachorro comeu o meu Tradição Os drinks homenageiam os freguentes E se eu quisesse um drink com o meu nome? O que eu faço? Vê se morre De um jeito estiloso pra caralho Melhor ainda numa operação Ah, que beleza de tradição A ficar podre de rico Lendas podres de ricas Quem mais dá pra eu beber aqui? Tá tudo no cardápio Só tá faltando um Morgan Blackhand Né? Verdade Não tá certo se o Morgan morreu Ou tá vivão por aí Ninguém sabe o que aconteceu com ele Será que está vivo? Já tem anos Por que não? Olha a Rogue aí O povo daquela época Era outro patamar Um preço bem alto pra um drink E Conta chega pra todo mundo, né? Por que não com estilo? Aliás Me chamo o Jacky Wells Já quer anotar a receita? Hum Pode ser Doses de vodka com gelo Suco de limão Cerveça de gengibre E o mais importante Uma pitada de amor Dessa eu vou lembrar Olha aí os novos brinquedinhos do Dex Só trabalho Nada demais O senhor Dechon vai recebê-los agora O senhor Dechon não curte esperar Como é que você sabia? Faz parte do meu trabalho Olha em volta Como você acha que os mercenários ganham fama? Tudo na base da fofoca Bando de garotinha do ensino médio O Dex é freguês? Vem aqui bastante? Meio que deu uma pausa, na verdade Ele não aparece tem uns dois anos Mas ele gordo tem que seguir seu caminho Sim É, bom Sempre que ele faz isso Perde uns quilos no processo A ver, não entrega um pizza onde ele fica Sorte aí Valeu Por aqui Amba, mano É grande Tomalha? É Eu também No ringue Tu faz alguma merda exótica? Debo? Ninjitsu? É Tu acha que consegue me derrubar? Mas é claro Tô aqui Este vinte é debo O andar do Jack Ainda tá meio bugadão Parece que tá meio travado Tá uma coisa fluida, não É céu, senhor Essa porra aí mesmo Gostoso e delícia na mão Aquele padrão Valeu Olha, se não é o seu ver A família inteira no mesmo lugar Ha, finalmente Primeira vez no mundo real E o cabeça chata Vamos ver esse troço Vamos ver esse troço Tá bacana Senta aí, galera Fica à vontade Valeu pela ajuda lá na toca dos rapinas Quanto menos abutre na cidade Melhor, né? Ha, a prefeitura tinha Era que agradar, share Cabine sagaz Da prova de som? Jack Olha só O senhor Wells na área O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial Mas se acharem que tá tudo certo Eu queria começar perguntando umas coisinhas pro seu ver A Evelyn Parker? Como é que rolou? Como deveria rolar, eu acho Dei uma volta no Compec Plaza Usando a ND Bruta Que ela gravou Tô sabendo A bug já me atualizou Então você sabe do alvo Yorinobu Arasaka O filho e herdeiro do Imperador Aham O homem do terno de dois bilhões de edinhos O amigo especial da Evelyn Parker Então ela só quer dar um salve Ou tem alguma outra coisa? Alô, é? Acho que ela só queria saber qual era a minha Sei Queria saber qual era a tua Que tal a gente repassar o plano? O que é que tu tem pra gente, Dex? Isso Tá, vamos ver no que vai dar O Dex e eu já deixamos tudo no esquema Essa operação vai ser mamão com açúcar Explica isto aí Quero ouvir Um Delamem vai largar vocês na entrada do Compec Plaza Daí vocês entram na boa com as identidades falsas Depois a bug vai ajudar a invadir a subrede do hotel Eu e o Cabeça Chata ajudamos E pra finalizar Vocês vão invadir a cobertura do Yorinobu E roubar o Helic Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência Durante a parada toda A T-Bug vai ficar na escuta Essa é a hora que tu tira as dúvidas E como a gente entra na cobertura? O Yorinobu não anda com proteção A parte difícil vai ser a segurança da cobertura Se a gente quiser desativar Vai ter que neutralizar o morador do Compec Um trilha de elite que monitora a subrede do hotel o tempo todo A parada é que não tem como entrar pelo covil desse morador pelo lado de fora Espera Tu quer que a gente entre num quarto que tu não consegue entrar? Acredite quando eu digo que tá tudo planejado A T-Bug já resolveu isso É aí que o Cabeça Chata entra em cena Você vai ter que levar ele pros vãos de ventilação Guiar até o morador e forçar ele a... Dá uma pausa O Cabeça Chata fica lá, lugado no morador Mas graças a isso eu vou poder estender o tapete vermelho até a cobertura Mais alguma coisa? E essas novas identidades, qual é o nosso disfarce? Olá, Ramon Vitorino E você, Harry Conwell Ramon? Beleza E a desculpa para estarmos lá? O mesmo de sempre Negócios de armas-corpes Se alguém perguntar, é pra uma reunião aí com o encarregado da defesa da Arasaka Rajmetaki Mais alguma coisa? O transporte é um Delamain? A maior empresa de táxis de Night City Nada mal Deixar o Zim aqui só trabalha com coisa top E Delamain é uma delas Quem precisa de motorista de táxi esquisito quando se pode ter uma IA limpa que te leva do ponto A ao B com estilo? E como ele tem permissão para operar todo ano, ainda é um mistério Se tudo correr conforme o planejado, Delamain traz vocês de volta Se der a Shabu, ele vaza para o esconderijo O que fica? No motel Notel Lugar tranquilo, ninguém pergunta nada De lá a gente decide o que faz Mas duvido que isso vai ser necessário Mais alguma coisa? Tá, acho que já saquei tudo Perfeito Não pergunta Quando vamos falar do motivo que nos trouxe para cá? A parte de carne nova é sempre a mesma e não é negociável Trinta por cento Oh, mano Trinta? Eu avalio os riscos Isso é o valor da tua parte Determinado por mim Jack, tá tranquilo Não insiste Sério mesmo? Já falei pra parar É justo, acredita Tá A merda com isso? Última coisa O Compec tem uma política de ferro zero Detectores, a parafernalha toda Então é melhor deixar o chumbo no carro E levar o cabeça chata pra dentro na caixa dele Arranjei uns uniformes pra vocês se misturarem também Delícia Valeu, Bug Então, não quero parecer muito apressado Mas quando a gente recebe o Zedinho? Tudo depende do desempenho da Srta. Parker Mais uma ou duas semanas no máximo, eu diria E o que a gente faz enquanto espera? Fica aqui coçando o saco? É só esperar na surdina Porque o tiozão da Arasaka está na atividade O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete Não precisa ficar com sede, mas também não é pra encher a cara Sua carruagem aguarda Minha deixa pra dar o delta Me preparar pra plugar e ajudar vocês à distância Mais alguma dúvida? Última chance Você e o Dex já se conhecem há muito tempo? É... por quê? Sabe como é? Cada um fala uma coisa Tudo que escutamos é uma opinião, não um fato Marco Aurélio, se não me engano Você e o Dex filosofando Faz sentido se darem tão bem E esse plano? O que que tu acha? Que vai dar certo O suficiente pra eu comprar um chalé em Creta E nunca mais ter que botar os pés no ciberespaço E tu me manda um cartão postal de lá? Sem querer ofender, mas eu vou cortar todos os laços Preciso começar do zero Tranquilo, sem perguntas Mãos à obra E aí, tudo certo pra irmos? Só preciso resolver uma coisinha Sem problema Te encontro no De La May Só não se esqueça do uniforme Você quer alguma coisa? Quando eu saí Valeu, Claire Fica tranquilos Precisando, é só me chamar E aí, pronto? Não, vamos ver aqui Cara, eu queria fazer outras missões Pra levar o level do personagem Deixa eu ver Opa, traje especial Olha isso Tá, eu queria melhorar o cara Criação O que é isso aqui, mano? É isso aqui, mano? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A GENTE VAI FALAR DE ONTEN? Está tudo no relatório. A CIDADE NO BRASIL Beleza, deixa eu ver o que tu tem aí. Assim é que você fala. Você acabou de receber um item icônico com um conjunto de especializações de criação icônicos. É possível usá-lo para melhorar a raridade, aumentando drasticamente seu poder. As armas icônicas e roupas podem ser encontradas em toda Nairi City. E são unicamente capazes de melhorar a raridade com os componentes de vantagem de criação corretos. Quando o item icônico mais raro é criado, a versão menos rara é destruído. Tá. Cara, eu acho um excesso de informação, às vezes, que é tipo... Granada incendiária. Componente de itens incomuns. Usado para criar itens. Aumenta em 4% o dano de acerto crítico. Pacificação. Tá, quanto é isso aqui? 413 pila, mano. Isso aqui é o quê? Isso é tempo de mira. Um conjunto de componentes como usados para criar itens. Comprar isso aqui. Comprar essa modificação. Vamos gastar 3, então, aqui, então, de modificação. Vamos gastar 3, então, aqui, então, de modificação. E aí Conde? E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 eu vou levar essa moto para minha casa, mano? o cliente quer que você roube algo resgate a pessoa nessa localização queria ir para minha casa para me guardar essa motoca aqui o cliente quer que você encontre algo aqui e a casa dele, mano? que agora eu não me lembro e agora é a casa do V, mano? que agora eu não lembro onde é a casa dele, velho? e agora eu não lembro onde é a casa dele, não e agora eu não lembro onde é a casa dele, não e aí e aí e aí e aí Por que elas são bloqueadas mano? Nível necessário? Ah, nível 7 eu tenho que estar para equipar essa arma. Olha aquela primeira mão que era um fuzil mesmo. Lembrem-se agora? O que é isso? 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 Nossa, eu gostei da animada. Ai, que caça, mano. Ai, que caça, mano. Ai, que caça, mano. Ai, que caça. Ai, que caça, mano. Ai, que caça. 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 Será que eu vendi minha arma rara, meu deus? Agora eu estou lascado. Eu não sei não, viu? Vou dar uma olhada aqui fora se eu vendi minha arma. Não, não vendi, ainda bem. Aqui é que eu estou equipado. Então é isso ai, vamos ficando por aqui com mais um vídeo de Cyberpunk 2077. Falou, valeu, muito obrigado pela atenção, tudo de bom. E até o próximo vídeo, valeu, até mais.